Música Música Olha a Gilda... Eeeeee... 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 Agora eu quero ver... Eeeeee... 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 Ah Gilda! Ah Gilda! Ih! Não! Ih! Te arrependeu! Te arrependeu! Ah Gilda! Ah Gilda aí! Ih! Vamos subir rapidinho! Tchau! Ih! Ih! Ah Gilda! Ah Gilda! Ah Gilda! Uou! Agora foi mais alto! Ah Gilda! Ah Gilda! Tomate! Ah Gilda! Tomate! Caramba! É que chega e corta e fica quase reta! Tchau, tchau. 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 Tchau.